Se segura malandro, pois malandro que é malandro não se estoura Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro, pois malandro que é malandro não se estoura Se segura malandro, pois malandro que é malandro não se estoura Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro, pois um dia de chegar a sua hora Se segura malandro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.